Olá viajantes, eu sou a Pathy, eu sou o Itamar, o Japa, e nós somos do projeto Me Levo a Viajar. Hoje nós vamos contar para vocês como que nossa Kombi lá poderosa entrou em nossa vida. Era uma Kombi que já estava pré-destinada a ser nossa. Com certeza. Tudo começou quando a gente decidiu em definitivo que a gente iria comprar uma Kombi. Aí nós começamos a pesquisar OLX, Mercado Livre, lojas especializadas em carros, começando a perguntar para os amigos que tinham Kombis, que sabiam de alguma Kombi boa que a gente poderia conhecer e talvez comprar. Então quando a gente estava fazendo aquela pesquisa, eu inicialmente peguei um monte de telefone de pessoas que estavam vendendo as Kombis e anotei tudo em papeizinhos, papeizinhos, papeizinhos e coloquei no bolso, como eu sou um pouco desorganizado. Mais ou menos, mais ou menos. Coloquei tudo no bolso para fazer umas ligações no final da tarde. Dentre todos os telefones que estavam anotados, o número das pessoas que estavam vendendo as Kombis, um deles era do meu amigo que ia nos ajudar a escolher uma Kombi, porque ele tem uma Kombi. Então eu anotei esse telefone do meu amigo no meu celular, mas acabei anotando errado, porque tinha muito papelzinho lá e eu acabei anotando o número de outra pessoa. E por coincidência, o meu telefone, enquanto eu estava anotando o número dele, como o meu telefone é meio ruim, ele travou e acabou discando para essa pessoa, que eu achava que era o meu amigo até então. Cancelei a discagem ali e beleza. No final da tarde essa pessoa me ligou, até apareceu ali Josias, eu pensei que era meu amigo que estava ligando, eu falei, ei Josias, beleza, no fim não era o Josias, era uma pessoa falando, não, não sou o Josias, cara, mas você me ligou aí durante o dia, mas como eu tinha ligado para várias outras pessoas de Kombi, eu perguntei para ele, ah, se eu te liguei, provavelmente é porque você está vendendo uma Kombi, né, cara. Daí ele falou, não, realmente estou vendendo uma Kombi, mas não sou eu exatamente, é meu sogro, né, eu só coloquei o anúncio. Então no final das contas a gente acabou conversando e acertando um dia para ir lá ver a Kombi, que inclusive ele já tinha dito no telefone que era uma Kombi que estava em excelente estado, né. Foi a primeira, foi uma das primeiras Kombis que eu achei lá na OLX, inclusive, e foi a primeira Kombi que eu fui ver, né, fui ver lá na cidade de Piracuara, que é aqui um município na região metropolitana de Curitiba. Então fomos lá conhecer a Kombi e conhecemos o seu Laércio, que era o segundo dono da Kombi. Ele nos contou a história da Kombi, que ele era o segundo dono e o primeiro dono havia comprado a Kombi para trabalhar com transportes. Logo em seguida, a família comprou mais duas vans, então a Kombi acabou ficando na garagem e começaram a utilizar as vans. Em seguida, passou um tempo, eles venderam para o Sr. Laércio. O Sr. Laércio comprou essa Kombi porque tinha ficado desempregado e precisava da Kombi para fazer transporte. Logo em seguida, o Sr. Laércio, por sorte, conseguiu um emprego novo e acabou deixando a Kombi de novo na garagem. Então ela ficava lá na garagem e não estava sendo utilizada. Depois que ele contou a história da Kombi para a gente, que a Kombi está novinha, que ficava praticamente o tempo todo guardada em garagem, eu fui dar uma volta com a Kombi. E foi a primeira Kombi que eu dirigi até então, nunca tinha dirigido uma Kombi. Daí peguei a Kombi lá, fui dirigir a Kombi e o volante eu achei firme, porque todo mundo fala que o volante da Kombi tem folga e não sei o que lá. Peguei, pô, mas a galera meio que exagera, porque a Kombi estava bem sossegada. O engate da marcha estava engatando perfeitamente. Falei, ah, o pessoal exagera, porque a Kombi é tranquilo de dirigir, tá? Dei umas voltas lá pela região, lá. Daí voltei, conversei lá, né? A gente vai ver outras Kombis, a gente volta aí, talvez, tá, tá, tá. E resumindo a história, a gente saiu fora e eu fui ver outras Kombis. Já na segunda Kombi que eu fui ver, que eu peguei um volante, um volante, um volante. Nossa, daí não tinha nem, como diz a galera, não tinha folga, tinha férias, né, o volante. Isso aí, a segunda Kombi. Aí a marcha também, porra, não conseguia engatar a marcha direito. Encostei no portão ali de uma casa para fazer a volta, daí eu tinha que dar a ré. Não conseguia dar a ré, porque ao invés de engatar a ré, eu engatava a outra marcha. A Kombi ia para frente. Falei, porra, vou bater já de cara, vou bater nesse portão, hein? Aí, resumindo a história, né, todas as outras Kombis que a gente foi ver, estavam nessa situação, né, barulheira, barulho na Kombi. Enquanto essa Kombi aqui do Solaércio, praticamente nem barulho fazia. Volante firme, tudo perfeito. Aí, resumindo a história, a gente negociou e acabou ficando com a Kombi do Solaércio. Foi a primeira Kombi que a gente foi ver. Foi uma das primeiras que a gente viu na OLX, foi a primeira que a gente foi ver e foi a que, coincidentemente, o meu telefone discou lá para ele, lá, sem querer, e ele retornou no final da tarde. Isso foi errado não, né? Já era para ser nossa. Estava uma pré-definição aí na história já para a gente. Então, galera, é uma Kombi furgão de ano 2005. Então, ela está muito bem conservada, como a gente já falou antes. Está tudo muito inteirinho. O estofamento está novinho. Ela tem toda essa proteção aqui por dentro também, que eu acho que ajudou muito na conservação dela. Ela protege a lata. Protege a lata. Ela tem um baú aqui embaixo, muito parecido com o baú que a gente vai precisar fazer para viajar. É, até a gente pensou em deixar esse negócio aqui de madeira, que vocês estão vendo. Mas, como a gente vai ter que fazer o isolamento térmico, né? Então, a gente vai ter que acabar tirando isso aqui e fazer outra coisa depois. Isso mesmo. Então, logo depois que a gente conseguiu fazer a negociação, aí deu tudo certo na negociação com o seu Laércio, logo a gente já levou para fazer uma revisão no mecânico, né? Porque todo mundo diz aí que a Kombi pega fogo e não sei o quê. Então, a gente levou para fazer uma revisão, né? A gente chegou lá, o mecânico falou que estava cheirando óleo queimado. Até, inclusive, já tinha comentado com a Patrícia que estava sentindo o cheiro, mas o motor estava aparentemente bem bom e tal. Aí o mecânico perguntou, quantos quilômetros tem ela? Daí eu falei, ah, tem 50 mil quilômetros, né? Daí ele, pô, mas 50 mil quilômetros? Que ano que era? Eu falei, ah, 2005. Daí eu falei, ah, não, deve ter rodado aí, já deve ter girado aí o marcador, não sei o quê. Daí eu falei, ah, talvez, né? Daí ele colocou lá, daí eu falei para ele, ah, pelo que o dono, o antigo dono falou, acho que não, né? Não sei o quê, mas vamos ver. Aí o mecânico colocou a Kombi no elevador, levantou ela e começou a analisar tudo. Falou, cara, realmente a quilometragem é essa mesmo, cara. A Kombi está novinha, está intacta aqui. Começou a analisar as peças, a maioria das peças todas originais. Abriu o freio e falou para mim, cara, os caras não andavam com essa Kombi. Olha só o freio, freio, freio original e nem está usado, cara. O freio está novinho ainda aqui, não sei o quê, não sei o que lá. Resumindo a história, ele arrumou aquela coisa que estava, o cheiro de óleo era um pequeno vazamento que estava pingando em cima do escapamento. Então por isso que estava cheirando o óleo queimado, né? Ele arrumou aquilo, trocou um monte de coisa aí, trocou cabos, trocou um monte de coisa para a segurança aí da Kombi e, porra, a gente ficou com a Kombi zerada. Daí ele, inclusive, olhou ali na frente, embaixo do tapete e falou, nossa, cara, essa Kombi aqui está novinha, porque normalmente aqui embaixo mole e fica tudo enferrujado, né? Essa Kombi aqui foi um achado, cara, porque para você achar uma Kombi aí com essas condições é muito difícil, não sei o quê, é uma em dez, ele falou, né? Então, porra, a gente ficou bem feliz com essa comprovação que o mecânico deu depois na hora da revisão, né? Então, galera, era isso, a gente queria contar a história de como a gente comprou, como ela veio até a gente, assim, foi a primeira Kombi que a gente foi ver, ela veio mesmo, acho que já era para ser nossa. Todo combeiro disse que quando olhou para a sua Kombi, já sabia que era a sua Kombi, com a gente foi a mesma coisa. Quando a gente chegou para olhar ela poderosa... Desde o anúncio, né? Desde o anúncio, sabe? A gente já viu, não, é uma coisa que já dizia, não, ela é, eu acho que é essa aqui, ela é nossa. Então, daqui para frente, a gente vai começar a modificar ela, né? Com a ajuda de vocês, claro. Com toda transformação que nós formos fazendo, a gente vai filmar tudo, vai passar tudo para vocês e a gente vai precisar muito da ajuda de vocês, para vocês nos ajudar a modificar ela também. como a gente não entende nada, a gente não entende de marcenaria, a gente não entende de elétrica, a gente não entende de nada. Então, a gente vai precisar que vocês nos ajudem a modificar a nossa Kombi. Então é isso, galera. Se inscreve aí no nosso canal, curte o vídeo aí, acompanha a gente nas nossas redes sociais. Ajuda a gente, que a gente precisa de vocês. O nosso projeto é em conjunto com vocês. Isso aí, galera. Me leva a viajar? Vamos junto! Tudo começou, tudo começou quando... Tudo começou, tudo começou, tudo começou... Tudo começou, há um tempo atrás, na linha do som. Tudo começou...